E se tirar a carteira de habilitação tá mais caro, manter um carro então, pessoal, nem se fala. Combustível tá um absurdo, tem IPVA, seguro DPVAT, seguro do carro, licenciamento e a lista vai embora, né? Tem gente que fala que carro é um filho e é mais ou menos por aí, você não concorda comigo? Bom, por isso tem aumentado a procura pelo aluguel de carros. Dá uma olhada. Depois de uma experiência negativa com o financiamento de um carro, Carlos passou a optar pelo aluguel de veículos. Segundo ele, essa é a melhor forma de economizar e investir o dinheiro no que realmente compensa. Eu uso o carro da empresa pra trabalhar normal e final de semana, em vez de eu ter meu carro, comprar meu carro, faço investimento em outras coisas e alugo o carro. Vou viajar, lógico que a manutenção do carro, tudo que você vai ter no seu bolso, você não tem. Você tá alugando, você viaja, volta e devolve o carro e na hora que você precisa do carro, eu prefiro alugar. E tem muita gente pensando como o Carlos. É por isso que o setor de aluguel de veículos anda faturando bastante. Só nesta locadora houve um aumento de 40% na procura de 2013 pra cá. O poder aquisitivo baixou, então as pessoas vendeu o carro e preferem hoje alugar o carro. Temos carro-picape, que é pra trabalho, temos sete lugares, que uma procura esse final de ano foi muito pra viagem em família. Temos pra todos os tipos. Rodrigo também está feliz com o bom momento. Em 2016, houve crescimento de 25% no aluguel de veículos na locadora dele. E a expectativa é de que continue assim. O público hoje, ninguém quer mais ficar a pé, né? Então, até pela dificuldade, as cidades cresceram, tudo tá ficando um pouco mais longe. E então a procura aumenta realmente, as pessoas procuram não só pro lazer, também pra trabalho, viagem de trabalho. Pra quem pretende investir nessa opção, alguns cuidados são essenciais. De acordo com este advogado especialista em direito do consumidor, o primeiro passo é analisar bem o contrato e verificar se o que foi oferecido está de acordo com o que foi combinado. E no caso de furtos ou acidentes, é bom ficar atento sobre a responsabilidade que as partes do contrato possuem. Em caso de furto, como o veículo está sob a posse do locatário, é ele quem deve indenizar a locadora com relação ao pagamento da franquia do seguro. No caso de eventual acidente, quando for causado por culpa do locatário, é ele quem deve arcar com a indenização da locadora. Via de regra, ele paga somente a franquia do seguro. E quando ele não estiver com culpa na causação do acidente, aí a responsabilidade é daquele terceiro que ocasionou o dano ou o acidente. É, fiz umas contas aí de agro-osmosa, só pra você ter uma ideia, algumas corridas. Vou dar um exemplo claro como o meu. Na minha casa até a emissora, eu gasto mais ou menos 30 reais de táxi quando eu não estou de carro. Então 30 pra ir e 30 pra voltar. Às vezes tem que fazer algum outro tipo de deslocamento, mais 20, 30 reais, ou seja, 90 reais por dia. O aluguel de um carro simples, básico ali, você vai encontrar entre 60, 70, 80 reais. Então aparentemente parece que a locação individual pode ser cara, mas quando você coloca na ponta do lápis, compensa muito mais do que outros meios aí de transporte disponíveis. Isso sem falar mensalmente. Quando você pega o carro 30 dias pra alocação, acaba tendo um desconto maior. E alguns economistas, inclusive, já fazendo essa relação de depreciação do valor do carro, gastos com impostos, manutenção, revisão completa, combustível, etc. Acabam falando, inclusive, que mensalmente, se você não tem um gasto muito grande de deslocamento, você acaba compensando ainda mais ter um carro locado do que realmente ter um carro aí próprio é pra se pensar realmente. Obrigado, gente.